Falando de diretório, né, que muitos consideram como a última fase da Revolução Francesa, que vai ser um golpe aí dado nos Jacobinos, a retirada dos Jacobinos do poder, a execução do Robespierre e a alta burguesia no poder, né, parte desses girondinos no poder, com esses cinco diretores. Por isso chama de diretório. Cinco pessoas vão controlar aí, vão tomar conta do poder executivo. E lança-se uma terceira constituição colocando fim a muitas questões que os Jacobinos colocaram como importantes, como lei do máximo, supraje universal, entre outras coisas. Mas assim, o mais interessante de entender aqui é um período de altíssima instabilidade. Você tem guerras, a guerra externa continuando e as guerras internas. Você tem muitos problemas na França, guerras civis acontecendo. E não só isso, meus Jacobinos, eles não vão aceitar de braço cruzado, ok, fiquem aí no poder, né. Então, vários problemas, tentativa de golpe, inflação, ataque externo. Os girondinos não tiveram sossego. O diretório, essa fase, não teve sossego. E aí, uma das conspirações mais conhecidas é a conspiração dos iguais por Graco Babef, que ele quer colocar fim da propriedade privada. Uma galera que depois, né, a teoria socialista, marxista e socialista utópico também, coloca isso como um exemplo. Mas, na verdade, foi reprimida antes mesmo de acontecer qualquer coisa, tá? Porque descobriram antes mesmo dessa revolta, dessa conspiração acontecer. Nós temos o fortalecimento do exército. E não só do exército, o fortalecimento dele, mas a dependência do Estado frente ao exército, muito forte. né, dentro desses conflitos, né, porque se tem guerra tanto dentro quanto fora, o Estado vai precisar cada vez mais do exército, né. Então, o exército ganha muita força graças a isso. E aí, chega o golpe 18 de Brumário, né. Esse golpe não é dado pelo Napoleão exclusivamente, né. Muitos membros desse diretório se unem ao Napoleão, porque percebem a importância de uma centralização. Justamente por esse alto período de instabilidade. Consequentemente, nós temos o Napoleão que estava ganhando destaque, não só destaque, gente, no sentido do exército, mas destaque com essas pessoas, sabe? Era preterido por essas pessoas. Consequentemente, nós temos o Napoleão, com esse apoio desses membros do diretório, o chamado golpe 18 de Brumário. Chama assim por causa do calendário, tá? Que foi instalado o calendário laico e tudo. Por isso esse nome. Mas se eu não me engano, em novembro. Precisa decorar? Claro que não, eu não decorei. Vocês não precisam decorar também, não, tá? Mas, enfim, chama de Zé de Brumário por causa desse calendário. E aí, com o objetivo de estabilizar a França e garantir as conquistas da Revolução. E aí se inicia a chamada Era Napoleônica, que é claro, são para outros momentos, discussões para outros momentos. Mas até mesmo existe um texto dessa época que fala, esse é o fim da Revolução. E por isso que esses dez anos aí de revoluções francesas terminam com o golpe do Napoleão Bonaparte, junto com essa alta burguesia.